Música Que ele esquiva o sol de um reino judeu Mas que mal ele fez Impostou Que farei desse Jesus chamado Cristo Você pede Só no barrabá Só no barrabá Sou inocente do sangue desse justo Lava as minhas mãos Cristo Cristo O barrabá A CIDADE NO BRASIL 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 Revolução, revolução Está no nome de Deus, seu Filho Jesus Espírito Santo, povo do céu E liberdou-me bem Revolução, revolução Senhor, Jardão, Macuco A Revolução, a nome de Jesus